A comunidade da Tijuca em Teresópolis celebrou nesta terça, dia 24, o seu padroeiro, São João Batista. A festividade, que é tradicional e recebe sempre muitos visitantes de outros bairros da cidade, mais uma vez foi um sucesso, contando com espaço para crianças, música ao vivo, cantina e bazar, que funcionaram no salão da igreja. A rua lateral à igreja também foi fechada, o que favoreceu o aspecto familiar da festa. As celebrações foram iniciadas com a procissão pelas ruas do bairro. Os fiéis fizeram a oração do terço da Divina Providência e também cantaram. Muitos acompanharam a procissão das janelas de suas casas e assistiam ao testemunho público de fé dos católicos do bairro, que, ao chegarem à igreja, lotaram as dependências para dar início à Santa Missa. A surpresa desta noite foi a presença do antigo vigário paroquial, Padre Adilson Manuel, que durante oito anos acompanhou as capelas, fazendo muitos amigos. Ele acompanhou a procissão e celebrou com o Monsenhor Antônio Carlos, que é o paruco, e que destacou a importância das festividades de São João Batista para o bairro da Tijuca, desde que a capela ficava em outro endereço. Na humilha, Monsenhor Antônio ressaltou o papel de São João Batista na economia da salvação, chamando-o de elo entre a antiga e a nova aliança. Comentou ainda sobre os aspectos geográficos da região onde ele nasceu, bem como da visita de Maria à sua mãe, Isabel. Conclamou a todos a não só manterem a tradição do bairro, mas também a se espelharem no exemplo de São João, pela fibra, austeridade e amor a Deus. Então nós passamos a ser filhos a esta tradição e ao mesmo tempo procurar ser homens e mulheres de filha, de personalidade, firmes, decididos, como João Batista, que não era uma vara verde, que não era um homem de vida massa, mas que era uma pessoa austera, uma pessoa decidida, uma pessoa apaixonada por Deus e pela liberdade. Música 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 Música